Música O Senhor esteja ao vosso Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Senhor do Mateus Glória a nós, Senhor Naquele dia, disse Jesus aos seus discípulos Em vosso caminho a nós caia O reino dos seus está próximo Curai os valentes Ressuscitai os mortos Purificai os negrosos Responsai os negros De graça de seu mestre De graça de Deus Não deveis ouro de prata Nem direitos aos seus discípulos Nem sacola para o caminho Nem duas públicas Nem sandálias nem bastão Porque o operário tem direito ao seu sustento Em qualquer cidade do mar Quando entrá-nos Informai-nos Para saber quem ali seja digno Os pedaços com ele Até a vossa partida Ao entrar-nos numa casa Salva-nos Se a casa for digna Desa sobre ela A vossa paz Se ela não for digna Volte para vós A vossa paz Se alguém não nos recebeu Nem escutar a vossa palavra Sair daquela casa Ou daquela cidade E sacudir a coelha Dos vossos pés Em verdade nos digo A ensinar-nos E solou e dolorou Se eu cantar-nos Com menos no exame Do que aquela cidade No dia do Jesus Palavra da salvação E solou e dolorou Amém 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 Amém